e vamos para o segundo evento da taça sandai agora essa pista aí eu já não conheço tanto high speed ring eu conhecia auto room não conheço muito não vamos lá nós só temos só eu acho que não precisa alterar nada não né acho que já fica gravado lá eu espero que sim vamos testar essa câmera aqui agora e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Uma coisa que eu sei que aqui acontece, é que de acordo que a gente vai mudando a potência do carro, o som dele também vai modificando. Parece um carro GT3 aqui, o carro não é molenga. Ah, agora vai cair. Vou perder por causa desse erro nubístico que eu fiz. Mas foi um erro, sabe aqueles erros nubísticos mesmo? Eu conheço essa pista, só nunca conduzi nela. No GT5 e 6 não dá para remover o traçar, dá para remover sim. Olha o C3 ali, cara. É um C3? É um C3 ali. Ou não? É um C3. É um C3 ali nação. É um C3 ali. É um C3 ali, tá? É um C3 ali. É um C3 ali. Opa, boa live Vou deixar no Lurk, mas não tô presente Valeu Valeu, Major Valeu pelo Lurk, mano Boa tarde aí pra você Bom estudo Eu sei que tu tá estudando Quando a gente tá pilotando Dentro do carro A visão lateral do carro Me atrapalha um pouquinho Reduzi demais Me arrebentar o motor do carro Ó Ó, essa graminha que eu peguei aí, ó Se eu fosse no jogo atual Eu já tinha rodado já Virado passageiro Garotiei demais, cara Você é louco Garotiei demais, ainda chegamos em segundo Duas estrelinhas Duas estrelinhas A gente tenta de novo Ou aumenta o ponto de performance do carro? O que vocês acham? Repetir a prova? Vamos tentar novamente, então O bom é que a grana é cumulativa, né? Se a gente chegar em segundo A gente vai ganhar grana de novo Do mesmo jeito Vamos ir assim agora? Cara, não gosto não Mas vamos assim agora Pra gente ver E aí E aí E aí Ah, espalhei demais, mano Eu não gosto dessa câmera, não dá Aquela câmera ali, infelizmente, não dá Eu perco totalmente onde está a frente do carro Esse é o Tigra, não é? É, é o Tigra Aqui os botes já freavam muito Marchezinha E aí E aí E aí E aí E aí É, bem tranquilo a pista Aí, agora nós chegamos Ah, por acaso eu fui com essa câmera do carro As últimas 10 voltas e para esse homem fazia a pista mais rápido A câmera de fora ou essa do para-choque? Vamos ver esse replay Cara, eu curto demais o replay, mano Dá para ver direitinho O carro fazendo as O balanço do carro O jogo que ele faz A força G agindo Para a época Falar para você, mano Esse nível de De qualidade Já era fora do comum, né? Eu espalhei para cima do Citroën ali Cara, ó Uma mancada A câmera de fora Eu não gosto A câmera de fora Eu jogo Só com controle Se for com o volante Não dá certo Hoje em dia Eu conheço praticamente Todas as pistas do Gran Turismo No Gran Turismo De todos Os Gran Turismos Eu tenho lembranças Eu já estou Já estou Já estou Tiozinho, né? Então eu só tenho Só lembranças Que da hora, mano Pô, dá Eu não vou mentir Para vocês, não Dá até vontade De ficar no Gran Turismo 6 Na moral O GT4 foi Mano Para mim Um dos melhores Cara, se a jogabilidade do 7 for Um pouquinho mais refinada do que esse aqui Já está ótimo Melhor do que aquela Maria Mole Que é no GT Sport, gente Pelo amor de Deus Adiós E aí E aí